Desintoquei da Tiger Break Hoje o destino é bailar E de costume eu vou sem cap E na garupa um habitat Pois sem querer fiquei no flash Liguei o modo, atenção Que sacunhada vê, esquece É só papo de esculachão Sacunhada me vê fuga Sacunhada tromba é fuga Sacunhada me vê fuga Elas que lutam Se eu tromba com a cunhada Fuga se a cunhada me vê fuga Se eu tromba com a cunhada Fuga elas que lutam DJ Boy Desintoquei da Tiger Black E hoje o destino é bailar E de costume eu vou sem cap E na garupa um habitat E sem querer fiquei no flash Liguei o modo, atenção Se a cunhada vê, esquece É só papo de esculachão Se eu tromba com a cunhada é fuga Sacunhada me vê fuga Se eu tromba com a cunhada é fuga Elas que lutam Se eu tromba com a cunhada é fuga Sacunhada me vê fuga Se eu tromba com a cunhada é fuga Elas que lutam GJ Boy GJ Boy GJ Boy O subiso Transcrição e Legendas Pedro Negri